A polícia prendeu o homem acusado de estuprar a enteada. Foi a mulher dele e mãe da garota que fez a denúncia. Charles da Silva Marques, de 30 anos, foi preso depois de aliciar a enteada, de apenas 8 anos de idade. O acusado vivia com a mãe da vítima há 3 anos. Na manhã desta terça-feira, a mãe da criança avisou a polícia que iria vigiar o comportamento de Charles da Silva Marques. Foi então que ela mesmo presenciou o suspeito, aliciando a menor. Eu me sinto péssima, horrível. Me sinto culpada. Acho que podia ter evitado isso. Eu podia, se eu soubesse. Se eu soubesse o que ia acontecer. Ele aliciava ela comigo do lado. Eu estava no lado, na outra porta, na outra sala. Ele aliciava ela. A polícia foi acionada e prendeu o padrasto em flagrante por estupro de vulnerável. A ação da polícia foi ação surpreendente. Nós chegamos, fizemos a surpresa e ele não teve nem como se sair. A prisão foi feita em flagrante. Ele não teve como negar, estava em cima da cama. O pai, que era separado da mãe da criança há 2 anos, já suspeitava do padrasto. A menor é a única filha dele. Para não identificar a menina, ele não quis mostrar o rosto. Toda vez que eu ia lá, que eu ia semanalmente lá visitar ela, ela vinha com essa mesma história, dizendo que a mulher queria morar comigo, triste, né? Esse caso aconteceu, eu estou muito de nada, revoltado demais mesmo, como um pai, todo fica, se souber que aconteceu isso com a sua filha. Agora, nos braços do pai, a menina quer esquecer a violência que sofreu dentro de casa. Um homem foi morto no ramal do Brasileirinho, Zona Leste da cidade. Segundo a polícia, só vai ser possível identificá-lo por meio de um teste de DNA. Os detalhes com Catiane Moura. Boa tarde, Catiane. Boa tarde, Sigrid. Em menos de 7 horas, 4 mortes foram registradas na cidade de Manaus. E um caso que chamou muita atenção aconteceu ontem, por volta das 16 horas, no ramal do Brasileirinho, Zona Leste da cidade. Uma orçada humana foi encontrada em uma área de mata do local. Segundo informações da polícia, os braços e dedos da vítima, que é do sexo masculino, tinham sido arrancados pelos assassinos. Ele também estava com os pés amarrados com fio elétrico. A delegacia de homicídios é quem está investigando o caso. No Instituto Médico Legal, a orçada segue sem identificação. Catiane Moura, para o SBT Notícias. Obrigada, Catiane. Hoje é dia de sorteio da Mega Sena. E depois que o amazonense acertou, as apostas aumentaram na agência de onde saiu o sortudo. É isso mesmo, Andréa Castro? Boa tarde. Olá, Sigrid. Muito boa tarde. Foi dessa casa holotérica, aqui na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, próximo ao Terminal 3, que saiu um ganhador da Mega Sena no sorteio do último dia 12. Outras duas pessoas também acertaram os seis números do sorteio aí. O prêmio foi dividido em partes iguais e cada uma levou quase 730 mil reais. O movimento por aqui ainda é fraco, mas deve ficar intenso aí no final da tarde, já que hoje tem sorteio. Então, fica aí a dica. Sigrid, eu volto com você. Obrigada pelas informações, Adriano. Faltam menos de 20 dias para as eleições, mas ainda há dúvidas quanto ao voto em branco e nulo. Você sabe qual é a diferença? Os repórteres Anderson Andrade e Pedro Gurgel explicam pra gente. Quando o assunto é votar em branco ou nulo, muita gente ainda se confunde. Nunca votei em branco, nem tenho pretensão nenhuma em votar em branco. Até pelo fato que o voto nunca é em branco. Ele sempre vai praquele político que tá em primeiro. Então, se você pensa que tá votando em branco, você não tá. Eu penso que não é possível. Teria que ter alguém pra ensinar a votar nulo. Em 1997, o Tribunal Superior Eleitoral determinou que votos brancos e nulos devem ser tratados da mesma forma e não podem favorecer candidatos ou legendas que estiverem concorrendo às eleições. Para este sociólogo, anular o voto ou votar em branco deveria ser o retrato da insatisfação do eleitor. Mas ele afirma que, na prática, não é bem assim que acontece. As leis, tanto a Constituição como o Código Eleitoral, eles dão margem pra mais de uma interpretação. Então, a questão da validade, de computar o voto nulo e o voto branco como válidos, eles vão depender da pessoa que vai estar interpretando as leis naquele momento. Já o Tribunal Regional Eleitoral contesta a afirmação. O juiz auxiliar da presidência do TRE explica que todo o processo eleitoral é transparente e as urnas eletrônicas são programadas para emitir relatórios que especificam a quantidade exata de votos nulos e brancos. Tanto o voto nulo quanto o voto em branco, eles não são destinados a nenhum candidato e a nenhuma legenda. Isso fica demonstrado, inclusive, pelo boletim de urna, que totaliza os votos brancos e os votos nulos. Não são destinados a nenhuma legenda e a nenhum candidato. Inclusive, nem o candidato mais votado. Isso não existe. Num país democrático de direito, se o voto é válido ou em branco, o importante é que prevaleça a vontade da maioria. Obrigada a você que acompanhou o SBT Notícias pela internet. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto